Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal GamerLilGames E eu já começo te fazendo uma pergunta Você tá ansioso pra The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen? Meu amigo, se você não tá, eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ficar Porque já tem gente testando o game, já estão recebendo as chaves Eu não recebi, mas espero que um dia eu receba, senão no dia do lançamento ele vai jogar E essa galera já começou a compartilhar informações, mostrar imagens Outras imagens oficiais, a CD também começou a divulgar Inclusive um vídeo de tirar o pica-pau do oco No qual, mano, na moral, eu já fiquei doido, tá ligado? O jogo tá muito bonito E é engraçado, cara, é engraçado que eu até comentei no Twitter isso hoje Eu falei, meu, como é que pode, né? O poder que The Witcher 3 tem, cara A gente tá tudo animado, empolgado e não vem a hora de jogar novamente um game que é lá de 2015, irmão Um game, né? Antigo já Mas com um poder gigantesco Seja na história, no gameplay, em tudo Na lore, né? Que até hoje nos prende a ele Eu acho que vai vir um The Witcher 4 Vai vir aí o The Witcher Remake Mas nenhum deles vão conseguir, cara Eu acho que não vai, mano Conseguir tirar o The Witcher 3 Ou mesmo ser igual a ele Nesse quesito de quase 10 anos depois A galera ainda continuar jogando E ansiosa por updates do mesmo, né? Eu acho que Se a CD Projekt continuar atualizando esse game De tempo em tempo De acordo com as tecnologias que forem chegando Eu acho que Muita gente vai continuar jogando The Witcher 3 Por 10, 15, 20 anos Desde que eles continuem atualizando Para as novas gerações E trazendo as novidades tecnológicas da época, né? Bom, enfim, mano Vamos lá, vamos dar uma olhada Antes da imagem Antes da imagem em questão Deixa eu até silenciar a música aqui, ó Eu vou mostrar para vocês O vídeo, cara O vídeo que eles disponibilizaram No próprio Twitter, cara Olha isso aqui, galera Mano Cara Olha isso, gente Meu amigo E essa música é maravilhosa, né? Cara Olha a qualidade Mano Olha isso aqui, cara Sério Sem brincadeira Olha isso aqui Isso porque É do Twitter A qualidade está horrível Mas já dá para ter uma noção De como o jogo está, velho Olha isso Ô, é sério, mano O cara que fala para mim Que não está notando diferença Irmão do céu Ô, mano Olha essa água, velho E está Olha Tudo está impressionante Mas isso aqui, ó Isso aqui, velho Mano Que loucura Que loucura, cara Eu quero jogar isso aqui Para ontem Está muito bonito E graças a esse vídeo Entre outros vídeos Que a galera já está postando A gente tem mais ou menos Um vislumbre, né? Porém Outras imagens oficiais Foram postadas E eu quero mostrar para vocês Como é que está isso aqui Velho Eu não estava botando muita fé Que essa armadura nova Ficaria bonita A armadura da série, né? Mas olhando essa imagem Meu amigo Galera Olha esse detalhe Cabelo, barba Textura da roupa Mano Cara, ficou muito bom Ficou muito bom Ficou muito bonito, né? Isso aqui, claramente É o modo foto, né? Isso aqui foi capturado no PC Eu digo que é modo foto Por conta do blur no fundo, né? Mano, está lindo demais Olha a Yannifer Capturado no Playstation 5, galera Detalhe do olho Cabelo Sombreamento Textura novamente E aí a gente vem Para esse lugar Que é absurdo, né? Tucson Da DLC Blood and Wine Aqui embora A imagem está distante Mas já dá para a gente ver Aqui embaixo Os raios traço No rio Olha só Capturado no PC também Mano, eu não vejo a hora De poder jogar isso aqui com vocês De verdade Depois nós temos essa luta Isso aqui é capturado no Series X Mais uma vez Mais uma vez Cabelo Barba E eu acho que o principal, mano Iluminação, irmão Iluminação está absurda A vegetação A vegetação Cara, eu vi esses dias Não lembro se foi Digital Foundry Mas eu vi Que os caras refizeram Praticamente toda A... A flora do game, cara Todos os matos Todos os matos Todos os... Mano, que absurdo Aí você quer mais? Pega essa imagem aqui, irmão Puta que... Mano, olha essa imagem Cacetada, mano Esse é um dos novos trajes Que nós vamos ter disponível no jogo Não sabemos ao todo, né Quantos trajes vão ser Mas a minha tara Até o momento É pra esse traje aqui Lembra um traje Japo... Japonês não Chinês Né Ele lembra um traje oriental, né Mais que chinês Aí e tal Os dragões Dragões não, perdão Isso aqui é tigre? Leão? Sei lá, enfim Cara, isso tá absurdo É a primeira vez que Esse traje é divulgado Bonitão, assim Porque anteriormente Ele havia sido mostrado Já na primeira vez Que o game foi revelado Né Nessa versão nova Eles mostraram pra gente Essa armadura de costa Né O personagem andando e tal Mas a gente não tinha visto Isso aqui de frente ainda Olha que lindo, cara Eu tô louco Pra saber Se isso Vai Chegar É... Buscando pelo mapa Embaús pelo mapa Se a gente vai conseguir Esse traje Comprando em algum lugar Se a gente vai conseguir Como bônus De alguma missão Se vai ter alguma Versão upada dele Ou se essa já é A versão upada Se tem uma versão Menos, né Detalhada Ai, cara Eu quero saber tudo Sobre esse traje, mano Tô que eu não me aguento, cara A primeira coisa Que eu vou fazer É buscar Esses trajes no game E olha só Essa imagem Focando agora no... Se eu não estiver enganado Esse aqui é o traje Do lobo Perdão Esse aqui é o traje Do lobo Né, galera Olha essa espada Olha essas espadas Eu posso Tá muito louco Essas espadas existiam Eu não tô lembrado Dessas espadas Não, cara É uma espada Diferente Lembra mais Espada oriental Nossa Combinaria Completamente Com esse traje Né Olha aí Aqui eu ia ler Galera Um... Uma... Como é que fala, mano? Uma matéria, né? Do meu Playstation Mas é basicamente O que a gente tá falando aqui Tá? Olha aí Estão comentando Sobre as novidades E basicamente É o que a gente já sabe, né? Mas novidade 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 mesmo É essas imagens Que eu tô mostrando Pra vocês, ó Do traje Essas espadas aqui Que, mano Tá muito diferente Isso aqui, hein? Eu não Não me lembro disso Eu não me lembrava disso, ó Isso aqui pra mim é novo Comentem aí Mas eu tenho quase certeza Que essas duas espadas São novas E isso aqui Que tá absurdo demais, né? E sem contar O vídeo Porque aquele vídeo É do caramba E eu veria Quantas vezes Fosse necessário Galera, é isso São as imagens novas Que eu tenho pra mostrar Pra vocês De The Witcher Trains Espero poder receber O game antecipado Pra produzir os conteúdos Já caso não Nos vemos No lançamento Ainda esse mês, né? Da nova versão Pra curtirmos juntos Lives, vídeos Talvez eu refaça Os vídeos Tudo novamente Pra testar Quais os Como é que fala, mano? Quais Os macetes Que ainda funcionam Quais não funcionam Espero que eles tenham Mantido Pelo menos Os macetes Bom, né? Galera, um beijo No coração Sucesso Até a próxima Comenta aí O que você achou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau